Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Escola Online. Na aula de hoje, vamos corrigir algumas questões do PET, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nesse vídeo, vamos corrigir alguns exercícios do volume 3, da semana 3, do terceiro ano do Ensino Médio, que trata da distância entre ponto e reta. Mas antes de começarmos as nossas resoluções, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir as nossas páginas nas redes sociais. Eu sou José L. Júnior, professor de Matemática. Então, vamos lá, pessoal! Continuando a nossa saga pelo PET aí, nós vamos resolver hoje as atividades 1 e 2 da semana 3, ok? Não deixe de assistir as aulas da semana 1 e da semana 2. Tudo bem, pessoal? Os exercícios dessa semana tratam da distância entre o ponto e a reta. Então, olha só, a atividade 1, na letra A, diz o seguinte. Determine a distância entre o ponto e a reta em cada caso. Na letra A, foi dado o ponto P, menos 1 e 3, e a reta R, Y, menos 3X, mais 6, igual a 0, ok? Ok? Está aí o nosso plano cartesiano, nosso plano de Descartes, ok? O ponto P, menos 1, 3, abscissa, menos 1, ordenada 3, o X vale menos 1, o Y vale 3, coluna menos 1, andar 3. Está aqui. E a reta R? Quem é a reta R? Está aí a reta R, carinhosamente representada de azul. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Qual a distância do ponto P a essa reta R? Qual a menor distância do ponto P a reta R? A gente já sabe que a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta. E a menor distância entre um ponto e um ponto de uma reta é um segmento de reta que passa por esse ponto P aqui e é perpendicular à reta R. É perpendicular. Forma um ângulo de 90 graus, ok? Nesse ponto aqui eu vou chamar de D. Então, a distância do ponto P a reta R é a distância, é a medida desse segmento de reta PD, ok? E essa distância vai ser a menor possível quando esse segmento de reta aqui for perpendicular à reta R, à reta dada. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês viram no PET aí que a distância do ponto a uma reta é determinada pela expressão o módulo de A vezes o X de P mais B vezes o Y de P mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas quem são esses caras? O A, B e C são os coeficientes numéricos da equação geral da reta que nós vimos em aulas passadas. Tudo bem? O A é o termo que acompanha X o B é o termo que acompanha Y e o C é o termo independente da equação polinomial que determina a reta. Tudo bem? O X de P e o Y de P são as coordenadas do ponto. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu quero determinar essa distância. A distância do ponto P à reta R. Então, vamos lá. Vamos fazer a interpretação dos dados aqui. Nessa reta aqui, quem é o A? Repare, pessoal. Cuidado que o A é o termo que acompanha a incógnita X. O B é o termo que acompanha a incógnita Y. mais C, que é o número sozinho. Ok, pessoal? Tudo bem, hein? Então, o A é menos 3, o B é 1, o C é 6. Quem são XY? X é menos 1, ok? Foi dado aqui, é o X de P. E Y é 3. E Y é 3. É o Y de P. Ok? Agora, nós vamos substituir na expressão dada aqui. Ok, pessoal? Dá uma consultada no patch aí. A distância do ponto à reta R vai ser quem? O módulo. Estou falando de distância. Nada mais pertinente do que o módulo. O módulo de um número real é sempre um valor positivo, porque implicitamente está falando da distância entre dois pontos. Então, vamos lá, ó. A, quem que é A? Menos 3. Vezes o X de P. Quem é o X de P? Menos 1. Mais B. Quem é B? 1. Vezes o Y de P. Quem é o Y de P? 3. Mais C. Quem que é C? 6. Bem simples. Sobre a raiz quadrada de A, menos 3 ao quadrado, mais B, 1 ao quadrado. Então, a distância do ponto à reta R vai ser o seguinte. Menos 3 vezes menos 3. Dá quanto, pessoal? 3. 1 vezes 3. 3 mais 6. Sobre menos 3 ao quadrado, menos vezes menos, mais 3 vezes 3, 9. Mais 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, raiz quadrada de 10. Ok? O módulo de 3 mais 3 mais 6 dá quanto? O módulo de 12. O módulo de 12 sobre a raiz quadrada de 10. Ok? O módulo de 12, 12 é. Então, a distância de P até R é 12 sobre a raiz de 10. Vocês viram lá no nono ano, que quando os denominadores são números irracionais, números que não podem ser escritos na forma de fração, ou números cuja parte decimal é infinita e não periódica, A gente tem que racionalizar os denominadores. Como? A gente vai multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 10. 12 vezes raiz de 10 dá quanto? 12 vezes raiz de 10, 12 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 10 ao quadrado. A distância do ponto A reta R vai ser o seguinte. Usando as propriedades de radicais, o expoente aqui é 2, o índice é 2, a gente pode simplificar tudo. Vai ficar o quê? 12 raiz de 10 sobre 10. 12 raiz de 10 sobre 10, eu posso simplificar tudo por 2. Vai dar quanto? Ó, 12 por 2 dá 6, 10 por 2 dá 5. Qual a distância do ponto P, a menor distância do ponto P, a reta R, em D? Vai ser quem? 6 raiz de 10 sobre 5 unidades de medida. Ok, pessoal? Essa é a letra A da atividade número 1 do PET, do volume 3 da semana 3. Letra B. Mesma coisa. Determine a distância entre o ponto e a reta em cada caso. Agora só mudaram os pontos e a reta. Ok? O princípio é o mesmo. Vamos lá. Quem é P? P é 3 menos 2. Abcissa 3, ordenada menos 2. Tudo bem? Coluna 3, andar menos 2. Tudo bem, pessoal? Ok? E a reta R? Quem é a reta R agora? É essa reta aqui. Tudo bem? Bem, essa é a reta representada por esta equação aqui. 2x mais y igual a 6. Está pedindo a distância de P à reta R. A menor distância entre um ponto e uma reta é um segmento de reta que passa por esse ponto e é perpendicular à reta dada. Ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a reta R. Ok? E essa é a menor distância entre o ponto P e a reta R. Ok? Elas vão se encontrar nesse ponto que carinhosamente eu chamei de D aqui. Tudo bem? Ok, pessoal? Eu quero descobrir quem é a distância de P até R. Ok? Vamos lá. Só fazer a análise novamente. Quem é A? A é 2. A é o coeficiente numérico que acompanha x. B, quem é B? O coeficiente numérico que acompanha y. Quem é C? E o termo independente dessa equação polinomial com duas incógnitas. Tudo bem? Então, vamos lá. x é 3, é a abcissa do ponto P. E y é menos 2, é a ordenada do ponto P. Eu quero descobrir a distância de P à reta R em D. Ok? Que é o ponto onde a reta R e esse segmento PD aqui são perpendiculares. Formam um ângulo de 90 graus. Ok? A gente vai ver em geometria analítica que quando a gente tem duas retas perpendiculares aqui, os coeficientes angulares dessas retas, o produto desses coeficientes angulares é menos 1. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos traduzir aqui. A distância do ponto P à reta R vai ser quem? A. Quem é A? 2. Vezes o x de P. Quem é o x de P? 3. Mais B. Quem é B? 1. Vezes o y de P. Quem é o y de P? Menos 2. Mais C. Quem é C? 6. Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é A? 2. 2 ao quadrado mais B ao quadrado. 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Mais 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1 vai dar 5. Vamos ver quem que vai dar em cima aqui. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 1 vezes menos 2, mais vezes menos, menos. 1 vezes 2, 2. Mais 6. 2 vezes 3 sobre a raiz quadrada de 5. Tudo bem, pessoal? 6 menos 2 é 4. 4 mais 6, 10. Então, teremos o numerador aqui. O módulo de 10 sobre a raiz quadrada de 5. O módulo de um número real positivo é. Ok? O módulo de 10 é 10. 10 sobre a raiz de 5. novamente, teremos que racionalizar os denominadores, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 5. Na verdade, nós vamos multiplicar por um ajeitadinho aí. Ok? Multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 5, teremos que a distância do ponto, a reta R, vai ser 10 vezes raiz de 5, 10 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. Usando propriedades, a gente vai simplificando a raiz de 5, a gente vai simplificar o exponente 2 com o índice lá. 2 com 2 corta, o radical desaparece. A distância do ponto P, a reta R, vai ser 10 raiz de 5 sobre 5. Simplificando o 10 e o 5 por 2, teremos que a distância do ponto P, 3 menos 2, a reta R, que vão se encontrar em D, pois é esse ponto de encontro aqui, esse ângulo tem que ser de 90 graus, que são perpendiculares, o que nós teremos? Que a distância vai ser 2 raiz de 5 unidades de medida. Essa distância de P, a reta R, em D, mede 2 raiz de 5 unidades de medida. Tudo bem, pessoal? Bem simples aí, é só substituir na formulinha dada aí, tudo bem? Ok? E usando os conceitos da equação geral da reta lá. Ok, pessoal? Os coeficientes. Vamos lá, letra C, mesma coisa. Determine a distância entre o ponto e a reta, ok? O ponto P, menos 2, 4, está aqui, menos 2, 4, abcissa menos 2, ordenada 4, tudo bem, pessoal? Ok? X vale menos 2, o Y vale 4, ok? Vamos lá. E a reta R aqui? Essa reta aqui é a reta cuja equação é 3X menos 4Y menos 5, ok? Então, vamos lá. Ele quer saber a distância de P, a menor distância de P, a reta R. Nós já vimos que a menor distância entre um ponto e uma reta é um segmento de reta perpendicular à reta dada, ok? Então, esse ângulo aqui, obrigatoriamente, tem que ser de 90 graus para mim ter a menor distância de P de R, ok? Vou chamar carinhosamente esse ponto de encontro aqui de D, ok? Lembrando, ressaltando, que quando a gente tem duas retas perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares é sempre menos 1, ok, pessoal? Então, vamos lá. Está aí a nossa expressão vista no PET, que determina a distância entre o ponto e uma reta e a equação canônica geral da reta. Tudo bem, pessoal? Ok? Vamos lá. Quem é o A? O A é o camarada que acompanha X. É o coeficiente que acompanha X. Quem é o A? 3. Quem é o B? O coeficiente numérico que acompanha Y. Quem é C? O coeficiente numérico sozinho. O termo independente é C. Tudo bem? Menos 5. Quem são as coordenadas do ponto? O X vale menos 2. O Y vale 4. Eu quero descobrir quanto mede essa distância de P até D pertencente a R. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Distância do ponto a uma reta é o módulo de A. Quem que é A? 3 vezes X. Quem que é X? Menos 2. Mais B. Quem que é B? Menos 4. Vezes Y do ponto. Quem que é? 4. Mais C. Quem que é C? Menos 5. Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A é 3. 3 ao quadrado, 9. B menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. A distância do ponto a reta R vai ser mais vezes menos, menos. 3 vezes 2, 6. Menos 6. Menos vezes mais, menos. Menos 4 vezes 4, menos 16. Menos 5 sobre raiz quadrada de 9, mais 16. A distância do ponto P à reta R no ponto D vai ser o módulo de menos 27. Olha por que a gente tem um módulo. Eu estou falando de distância. A distância é sempre o quê? Um número positivo. Ok? Então, por isso que a gente coloca aqui essas barras que vão determinar que isso aqui é um módulo, é distância. O resultado final é positivo. Ok, pessoal? Sobre raiz quadrada de 25. Menos 27. Menos o módulo de 27 sobre a raiz quadrada de 25 vai ser o quê? O módulo de menos 27. 27 é a raiz quadrada de 25. É 5. Logo, a distância do ponto P, menos 2, 4. A reta R no ponto D mede 27 quintos unidades de medida. Ou 5,4 unidades de medida. Tudo bem, pessoal? Essa é a atividade 1, letras A, B e C. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? Vamos agora para a atividade 2. Mesma coisa. Só mudou o conceito. Por quê? As retas X menos 2Y mais 3 igual a zero e S, 3X menos 6Y mais 1, são paralelas entre si. Determine a distância entre elas. Agora, se a gente tem a reta R aqui e a reta S, e elas são paralelas, quaisquer dois pontos de R, a distância deles para a reta S vai ser sempre a mesma. Porque essas duas retas são paralelas, isso implica dizer que as duas retas têm o mesmo coeficiente angular de inclinação. Ok? Tudo bem? Então, olha só. Ele quer saber qual é a distância entre essas duas retas. Ok, pessoal? R paralelo a S. A reta R é paralelo a reta S. Qual é essa distância? Ora, a expressão dada aí determinava a distância entre um ponto e uma reta. E agora eu quero a distância entre duas retas. Simples. Eu vou pegar um ponto conhecido de uma das retas e vou calcular a distância desse ponto à reta S. Por exemplo, eu vou pegar um ponto de R e vou calcular a distância desse ponto de R à reta S. Por que eu posso fazer isso? As retas são paralelas e todos os pontos de uma reta estão na mesma distância da outra reta. Então, qualquer ponto que eu pegue de R vai determinar a distância de R e S. Porque as retas são paralelas. Ok? Qual ponto é conhecido em R? Você tem um X e um Y. Esse ponto aqui. Menos 3, zero. Esse ponto é conhecido. As coordenadas. Ok? Menos 3, zero. Eu vou calcular a distância do ponto P à reta S. Ok? Então, quando você tem duas retas paralelas, basta pegar um ponto de uma das retas e calcular a distância para a outra reta. Ok? Porque elas são paralelas. Tudo bem? Qualquer ponto que a gente pegar aqui, a distância para a reta S vai ser sempre a mesma. Tudo bem? Então, eu vou pegar o ponto menos 3, zero, porque eu conheço esses pontos. É sempre interessante pegar um ponto onde ou a abcissa é zero ou a ordenada é zero. Ok? Ameniza as operações aí. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Eu quero calcular essa distância aqui. De P até D. Ok? Lembrando que a menor distância de um ponto a uma reta é um segmento de reta perpendicular à reta dada. Então, a menor distância que P faz com a reta S é esse segmento perpendicular. Se ele for oblíquo, não é a menor distância. Oblíquo, inclinado, não é a menor distância. Então, vamos lá, pessoal. Eu quero determinar essa distância de P à reta S. P está em R e eu quero determinar a distância de P à reta S. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Aí, a gente tem a equação que determina a expressão que determina a distância do ponto a uma reta e a equação canônica geral da reta. P é o ponto de abissão canônica. P é o ponto de abissão menos 3 e ordenada zero. O x vale menos 3. O y vale zero. Coluna menos 3, andar zero. Está aqui o ponto P. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Então, vamos lá. Quem é a equação geral da reta S? 3x menos 6y mais 1. Está aqui. Ok? Quem é o A? Quem é o x? Menos 3. Quem é o y? Zero. Quem é o A? O A é o coeficiente numérico que acompanha x. 3. Quem é o B? Menos 6. Quem é o C? 1. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, vamos lá. A distância do ponto P, a reta S, vai ser módulo de A vezes o x de P. Quem é A? 3. Quem é o x de P? Menos 3. Mais B vezes o y de P. Quem quer B? Menos 6. Vezes o y de P. Quem quer? Zero. Mais C. 1. Tudo bem, pessoal? Sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. A ao quadrado, 3 ao quadrado. B ao quadrado, menos 6 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Menos 6 ao quadrado, 36. Então, 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 6 vezes zero. Zero mais 1 sobre a raiz quadrada de 9 mais 36. Menos 9 mais 1. Menos 8. Menos 8 sobre a raiz quadrada de 45. Menos 8 sobre a raiz quadrada de 45. O módulo de um número real é sempre, tem como resultado sempre um número positivo. Então, o módulo de menos 8 é quem? 8. Fatorando 45, nós vamos encontrar que o 45 é 3 ao quadrado vezes 5. Usando a propriedade de radical aí, a gente vai simplificar, o 3 sai fora da casinha. Vai ficar o quê? 8 sobre 3 raiz de 5. Racionalizando o denominador, a gente vai ter o seguinte, que 8 vezes raiz de 5 é 8 raiz de 5. 3 vezes raiz de 5 é 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. Simplificando, vai ficar 3 vezes raiz de 5, que vai dar o quê? 8 raiz de 5 sobre 15 unidades de medida. É a distância do ponto P, a reta S. Ok? Tudo bem aí, pessoal? 8 vezes raiz de 5, 8 raiz de 5. 3 vezes raiz de 5, vezes raiz de 5, dá 3 raiz de 5 ao quadrado. Simplificando o índice com o expoente, a gente vai ter 3 vezes 5. 8 raiz de 5, resposta 8 raiz de 5 sobre 15 unidades de medida. É a distância do ponto P, a reta S, em D. Tudo bem, pessoal? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as nossas notificações e curtir as nossas páginas nas redes sociais. Um grande abraço. José! E aí